Existem dois aspectos fundamentais ou forças atuando dentro de cada ser humano. Uma é a força de autopreservação. O instinto de autopreservação está constantemente se esforçando para construir muros de proteção ao seu redor. E o anseio de se tornar ilimitado está constantemente se esforçando para te empurrar para além dos limites nos quais você existe. São esses dois que estão encontrando uma variedade de expressões, seja na forma de acumulação ou na forma de todo tipo de desejo que alguém pode expressar. É essencialmente o jogo dessas duas forças. Uma vez que você comete o erro de se identificar com algo limitado, o instinto de autopreservação vence sem esforço, a tal ponto que quase faz parecer que a outra força nem sequer existe. Portanto, a essência de trabalhar na direção do sucesso em seu sádana é... Todo sádana é essencialmente voltado para a expansão das limitações, rompendo os limites da sua própria energia. Quando suas energias estão ansiando por serem ilimitadas, no seu pensamento e na sua emoção, se você está identificado com coisas limitadas ao seu redor, então você criará um conflito desnecessário entre as duas forças. O segredo do sucesso está em que essas duas devem se tornar uma. A menos que essas duas coisas se tornem uma, você não terá energia suficiente para romper as limitações da dimensão presente, romper os limites da dimensão presente. Porque agora, o que quer que você tenha está dividido. está tentando te puxar em duas direções diferentes? Irá se tornar uma jornada de um passo à frente, um passo atrás, um passo à frente, um passo atrás. Se você está dando um passo à frente, um passo atrás, está muito claro que você não pretende ir a lugar algum. Talvez seja um bom exercício, mas você não pretende ir a lugar algum. Uma vez que você esteja identificado com as limitações do seu próprio corpo, o que você refere como corpo expandido, extensões do seu corpo são família, casa, não é que você não as deveria ter? Possuir um corpo e estar identificado com ele é diferente. Similarmente, possuir uma família e estar identificado com ela é muito diferente. Uma vez que você está identificado com ela, naturalmente, todo o seu sistema trabalha no sentido de construir um muro ao redor dessa identidade, não permitindo que alguém se expanda ou rompa as barreiras de quem ele é agora. Shankara lamenta O que significa que uma vez que você esteja identificado com os seus relacionamentos familiares, você naturalmente só pode pensar em dinheiro e propriedades, e nisso e naquilo. Você não pode pensar em nada mais. não se entregue a essa coisa. Ah, sim, eu me tornei assim só por causa da minha família. Não. Você não se tornou assim por causa da sua família. Por que você é assim? Sua família se tornou assim. Não entenda isso ao contrário. É a maneira como você se identifica com ela que certas coisas estão acontecendo. Nada exterior a nós é uma barreira. É a maneira como o mantemos, a maneira como carregamos o exterior. dentro de nós, que é a barreira. Se suas energias estão divididas, uma tentando construir muros, a outra tentando romper muros, é um conflito. É uma forma de desperdício de vida. Se você dedica tudo para construir muros, ao menos você pode construir uma grande muralha da Índia. Me desculpe, os chineses possuem o maior muro, eu acho. Ou, se você colocar toda a sua energia na direção de romper limitações, isso irá definitivamente acontecer. Existem barreiras antigas, muros que foram construídos em outros lugares, os quais podem levar um pouco mais de tempo para romper, mas o importante é que você não esteja construindo novos muros. Os muros antigos podem ser desfeitos, mas o problema são os muros novos que estão surgindo a cada dia. Isso não é algo que você tem que fazer conscientemente. Uma vez que você tem uma identidade limitada, tudo em você constrói muros. não existe outro jeito. Portanto, o sadhana está empurrando você em um sentido. Se sua mente está atrelada a coisas limitadas, você está desnecessariamente criando uma tensão no sistema. Então, é muito importante. É como se você amarrasse seu barco e estivesse remando com força. Novamente, um bom exercício. Mas você não está indo a lugar algum. Se você desamarrar a corda, mesmo se você não remar lentamente, com o ritmo do rio, ao menos você seguirá. A jornada espiritual não precisa ser cheia de esforço. Ela precisa apenas ser sensata. Mas para chegar à sensatez, ela pode requerer esforço, às vezes. Não precisa, mas pode. A jornada espiritual